Exatamente, viu? O flagrante VAR foi realizado pela delegacia da mulher aqui de Aparecida de Goiânia e o boletim médico atualizado sobre esta mulher, essa vítima de 39 anos, é que ela continua internada no Hospital de Urgências aqui de Aparecida de Goiânia em estado gravíssimo, respira com a ajuda de aparelhos e está sedada neste momento. Este caso aconteceu por volta das 3 horas da manhã, o Branquinho ali no Jardim Cristal, quando esta mulher foi levada para o hospital com essas facadas ali próximo ao coração. Então, de imediato, os funcionários do hospital acionaram a Polícia Civil, que foi até o local e conseguiu em um prazo de uma hora identificar e prender esse suspeito de 30 anos. Ao meu lado está a delegada que investiga o caso, a Sibeli Tristão, que vai dar mais detalhes pra gente. Delegada, qual foi a justificativa dele pra cometer esse crime que não tem justificativo? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, não há motivos e no interrogatório do autuado, ele alega que eles não discutiram, que não houve um motivo pra discussão. Ele fala que no dia do fato eles beberam pinga, vodka o dia todo, ele, a vítima, um vizinho. E aí, à noite, ele saiu novamente pra ingerir bebida alcoólica e quando chegou de madrugada, essa madrugada, ele traz pra defesa, né, é claro, é dele, que ela já estaria com uma faca pra agredi-lo. Só que esse argumento, Douglas, é totalmente sem embasamento porque ela foi esfaqueada na rua, ela saiu correndo do interior da residência, ele foi atrás dela com uma faca e efetuou os golpes de faca, então, na porta da rua, da casa e não dentro da residência. Inclusive, não foi um golpe só. Não, é de acordo com o relatório médico, né, atualizado, ela tá, ela se encontra em estado gravíssimo, possui três lesões, é, ocasionadas por arma branca e uma das lesões atingiu o coração. Então, o estado dessa vítima, o estado de saúde é gravíssimo, ela está entubada, respira com a ajuda de aparelhos, né, é uma situação realmente lamentável. Delegada, agora, esta mulher já tinha feito denúncias contra o companheiro? Não, é, nós pesquisamos, os dois não são aqui do estado de Goiás, cada um é de outro estado, moraram fora daqui, estão juntos há dois anos, é, ela nunca registrou ocorrência contra esse companheiro, eles não têm filhos em comum, ele alega, inclusive, é, que o relacionamento dos dois é um relacionamento comum, com discussões normais, que ele nunca havia agredido ela, nem fisicamente, só discussões verbais, né, e que teria sido a primeira vez. A delegacia, de pronto, já foi até o local, foi primeiro lá no hospital, depois conseguiu localizar esse suspeito, porque a vítima foi socorrida pelos vizinhos, né? Exatamente, um vizinho acionou o corpo de bombeiros, porque o investigado, após efetuar as facadas, ele voltou para a residência e foi dormir, exatamente isso, a polícia prendeu ele em casa, dormindo tranquilamente, sem nenhuma preocupação com a vítima. É, e é bom ressaltar, Douglas, que essa ação rápida, eficaz, só foi possível, é, graças à comunicação imediata da unidade de saúde, então é importante ressaltar essa necessidade das unidades de saúde de comunicarem à polícia quando receberem mulheres vítimas, né? De qualquer agressão, né? De qualquer agressão, porque qualquer suspeita deve ser levada ao conhecimento da polícia. A delegada, a senhora levantou um ponto bastante interessante, porque ele estava em casa dormindo, mesmo sabendo que tinha esfaqueado a companheira? Exatamente, ele estava bastante tranquilo em casa e, quando eu argumentei isso, ele me disse que não adiantaria fugir, porque ele sabia que a polícia ia prendê-lo. Então, que o melhor era ele ficar em casa. E ele estava realmente na residência, dormindo, após esfaquear a companheira, ele voltou para casa, não prestou socorro a ela, né? Quem socorreu foi um vizinho. Delegada, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Ele se encontra preso neste momento, já foi lavrado, inclusive, né, todo o processo aí para que ele permaneça preso. Vai passar para a audiência de custódia ainda? Exatamente, foi autuado por tentativa de feminicídio. Agora, vamos aguardar a audiência de custódia, né? E esperar que essa prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. Obrigado pela participação. Branquinho, eu vou reestabelecer o contato com você aqui, porque deu um probleminha no nosso retorno. Você tem alguma pergunta? Se não, a delegada, né, a gente agradece a participação aqui no nosso programa. Pois é, Douglas, está me ouvindo? Porque é o seguinte, eu só queria saber de um detalhe. Agora sim. A ficha corrida dele foi levantada, tem aquela ideia, né, que passa para a delegada depois também, Douglas, vamos fazer isso aí, pegar em Goiás, que é a do aplicativo de relacionamento, né, também com a ficha corrida dos bonitão aí, das bonitonas também, né? A ficha corrida para a pessoa não entrar nessas. A ficha corrida desse caboclinho aí, que inclusive está nublado ali, porque por conta dessa lei de abuso de autoridade, a gente não pode mostrar o rostinho de bebê dele. Mas tem ficha corrida, o bonitão? Ele já tem passagens pela polícia? Tem, ele tem passagem por tráfico de drogas. Ah, então não é santo. Quando morava no estado da Bahia. Então não é santo, né, Douglas? Já tem passagem, e é jovem, 30 anos, né, ela com 39, e ele tem essa passagem por tráfico E é isso que é importante, né, as mulheres saberem com quem estão se relacionando, né? Exatamente, a gente sempre fala isso, né, Douglas? Que a mulher observe os sinais, porque a violência contra a mulher, ela não acontece de repente, ela vem dando sinais. Então que as mulheres observem os pequenos sinais, ciúmes, possessivos, agressões verbais, né? O primeiro tapa. O primeiro tapa, porque pode chegar aí a uma situação grave, como a tentativa de feminicídio, de até um feminicídio.